A maior mensagem de tropa de elite pra mim é essa. Quer fumar maconha, meu irmão? Vai lá e fuma. Mas quando botar a cabeça no travesseiro, tenha certeza que você deu dinheiro pra uma pessoa que mata a gente. Porque toda maconha no Brasil é vendida por uma pessoa que disputa território. E o Brasil tem 150 homicídios por dia, praticados por pessoas que disputam território. Então, todo maconheiro é um cara que colabora com a violência e ponto final, porra. Se o cara não tem a condição de entender que ele tá financiando uma indústria que mata 150 pessoas por dia, o cara pensa assim, pô, não posso usar diesel porque eu tô poluindo o planeta. Ah, que legal. Ah, mas eu posso fumar maconha que mata pessoas. É muito isso que eu vejo hoje. Tenho amigos do Rio de Janeiro que mandam aquele caô pra você. Ah, mas eu fumo maconha hidropônica que é vendida. Mentira, nunca vi essa porra na minha vida, né? Dá um trabalho do cacete plantar essa porra de hidropônica e maconheiro normalmente não gosta de ter trabalho. Mas muita gente diz isso. Quer dizer, que não financia o tráfico, que... É, assim, e eu vou uma outra... uma outra... comunicação aqui. Eu lembro de uma capa da Veja São Paulo da década de 90, a Soninha da MTV, ela de braço cruzado, do lado de um jornalista famoso também, eu fumo maconha e daí, sabe? A Soninha hoje não teria coragem de fazer essa declaração. Porque o filme Tropa de Elite deixou muito claro Tropa de Elite é cultura de massa. Livro é cultura de elite, mas Tropa de Elite é cultura de massa. Brasil Paralelo hoje é cultura de massa também. Atinge milhões de pessoas. O filme Tropa de Elite deixou claro para a pessoa mais imbecil que quem fuma maconha financia pessoas armadas que matam pessoas. E aí muita gente começou a ter vergonha de assumir essa condição de maconheiro. Aí surgiu a segunda condição. Eu sou maconheiro que compra maconha, mas na verdade eu compro hidropônica que não é vendida por traficante. Nunca vi. Tô esperando ver essa porra um dia, tá? Muitos deles aí. Falam essa porra. Inclusive falam pra mim, viu? Que o cara que fuma hoje ele tá sendo egoísta. Que ele não tá pensando na sociedade.